Fala rapaziada, até o Santana para mais um vídeo então aí, vamos falar sobre esse tópico que é a questão de dica de dinheiro na China, o que você precisa saber para quando você está vindo a uma viagem para a China e tem que saber como é que funciona toda a questão do dinheiro, como é que você vai trazer o dinheiro para o país e como é que você vai usar. Vou pagar em Airbnb, vou pagar em moeda chinesa, vou pagar em cartão de crédito? Então é isso, bem-vindo ao nosso canal aí, eu gostaria de falar sobre como esse assunto é tão importante para quem está planejando uma viagem e quer vir para a China e saber mais com detalhes como está planejando a viagem, principalmente nessa questão de dinheiro para não chegar aqui e ter grandes problemas, porque ninguém quer chegar na China e ter o famoso perrengue de não ter dinheiro para gastar e também não conseguir se pagar as coisas aqui. Mas é isso, bem-vindo ao canal, então vamos falar então sobre essa questão mais importante que é a questão do dinheiro. Ao visitar a China aqui é super importante estar ciente que o uso de cartão de crédito como Visa, Mastercard, Apple Pay, provavelmente não vai ser a melhor opção, indiferente quando a gente vai para os Estados Unidos ou a gente vai para qualquer outro país, a gente pode utilizar o cartão Visa, Mastercard, na China já não é uma das melhores opções. A maioria dos estabelecimentos aqui na China não possuem máquina de cartão, com exceção nas grandes lojas, nas grandes franquias, como eu sempre falo, McDonald's, Nike, Apple, Hotel, Hyatt, Sheraton, todas essas grandes marcas não têm problema em utilizar esses cartões de crédito. Mas lojas, em geral, acabam não aceitando o pagamento através de cartão de crédito, Apple Pay e tudo mais. Então prestem bastante atenção quando vocês forem vir para cá para não faltar dinheiro na sua viagem, porque ninguém quer realmente chegar aqui e ter grandes problemas. Então qual seria a melhor opção, Hotel? Você pergunta, Hotel, qual é a melhor opção quando se trata de dinheiro da China? O que realmente você recomenda para a gente estar trazendo para não ter essa famosa dificuldade ou esse perrengue? Então sempre é recomendado trazer aí moedas como o RMB ou trocar a moeda direto aqui na China. Então se você vier para a China, tente sempre trazer dólar em espécie, aí você vai em uma casa de câmbio confiável ou até no aeroporto eles vão cobrar, provavelmente você vai perder uma taxa ali, mas é melhor pegar uma casa de câmbio confiável, troca o mínimo possível no aeroporto e aí você faz toda a troca de dólares americanos para RMB. No aeroporto é possível, eu faria direto no aeroporto, já tive clientes que a gente vai em banco e tudo mais, mas é uma trabalheira que não tem nada igual. Alguns hotéis eles aceitam a troca de dólar para RMB, quando são hotéis mais internacionais, mas o valor é mais limitado, então é bom já trocar direto no aeroporto quando você chegar para você não ter problema. Então, ah não, vou começar minha viagem, vou gastar 500 dólares. Já troca 500 dólares no início para você começar a sua viagem, você começar a entender, ah não, vou gastar mil dólares, beleza, já troca esses mil dólares, pelo menos você tem a moeda chinesa em mãos. Então é sempre bom já estar preparado, porque o pagamento de dinheiro ainda funciona em estabelecimentos locais, assim como restaurante, mercado, vou comprar uma água, o dinheiro ainda ele funciona. Então é bem importante que é comum você aqui na China estar utilizando o dinheiro como forma de pagamento. O que acontece é que o sistema de pagamento hoje na China tem dois, o famoso é o Alipay e o WeChat, você coloca dinheiro dentro dessas plataformas e você pode estar pagando direto. Na verdade é como se fosse um Apple Pay chinês, mas estrangeiros eles estão bloqueados para ter acesso a essas formas de pagamento. Então muitas vezes a gente está viajando com algum cliente, a gente está viajando em negócios e acaba tendo que pagar porque não aceitam cartão de crédito e às vezes deu uma conta muito cara, então a gente acaba pagando para os clientes e depois eles reembolsam para a gente. Então é bom, sempre importante estar trazendo sempre com dinheiro em espécie. Mas sempre também não ter dificuldade em situações de emergência porque realmente o cartão de crédito não vai ser a melhor opção para quem realmente está fazendo uma viagem segura e tranquila. É sempre bom ter dinheiro em espécie. Então traz dinheiro em espécie, essa é a minha dica. Se você quiser precisar, o cartão de crédito vai funcionar. Ah não, eu vou querer comprar um presente para minha filha na loja da Apple. Beleza, você pode pagar o cartão de crédito sem problema nenhum. Mas é isso, o mais importante é vocês tomarem essa precaução aí com questão de segurança. Aqui na China, a China é super seguro, vocês não precisam se preocupar. Uma dica que eu dou bastante é você colocar o dinheiro em lugares seguros, isso é uma coisa brasileira, todos já sabem. Mas quando você for entregar a nota em papel para o taxista, alguma coisa, ou quem for que você estiver pagando, dobra a pontinha da nota, entrega e olha no olho dele. Porque o que acontece é que muitas vezes acabam trocando, dando uma nota falsa para você. Essa nota é falsa, aí você não vai entender, fica todo aquele problema de comunicação. Então toma bastante cuidado na hora que for pagar com uma nota de 100 daqui na China. Então é isso, para resumir, a visita na China, levar dinheiro em Airbnb mesmo, ou trocando direto no aeroporto, traz em dólar, troca no aeroporto, não precisa comprar no Brasil, porque às vezes a gente acaba comprando dinheiro do Japão, achando que é de China, e acaba chegando aqui a um dinheiro completamente diferente. Então é melhor já trocar direto no aeroporto e não troca no Brasil, não vem com o dinheiro do Brasil, que não faz sentido nenhum. E outra dica também é, acabou a viagem, vai voltar para o Brasil, troca já direto o Airbnb para o dólar, direto na China. Não deixa para fazer depois, que depois você provavelmente não vai conseguir estar trocando esse dinheiro novamente, mas é isso. Para a questão de dinheiro é isso, traga dinheiro espécie, faça troca. Espero que essas dicas aí sejam úteis para quem está planejando viajar para a China e ter uma finança segura aqui na China durante o seu tempo. O mais importante mesmo é que faça uma viagem segura e não chegue aqui e passe dificuldades. Mas se tiverem qualquer perguntas aí, podem deixar nos comentários aqui embaixo, eu vou ficar super feliz. E agradeço bastante, obrigado para a Duma que assistiu até o final do vídeo. Se puderem se inscrever no canal, se inscreve. Eu vou continuar fazendo cada vez mais vídeos aí falando sobre China, sobre o mundo, sobre importação, o que a gente faz aqui no nosso canal. E é isso, um grande abraço a todos, se inscreve e até a próxima. Essas foram umas dicas aí de como você está se mexendo, vivendo na China com a questão de dinheiro, né? Ou seja, essas foram as dicas que eu posto para vocês hoje. Um abraço a todos, até mais e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.